Meus amigos, meu nome é Diego Ramírez, eu sou o U Colecionador e no vlog de hoje a gente vai falar um pouco sobre coleções e colecionadores, né? O que mudou conforme o tempo. Referente à minha época, na minha época eu presenciei cartuchos como o Sonic 2, aqui tá uma casezinha aqui, um cartucho do Sonic 2 que valia R$2,00, que valia R$5,00, que antigamente todo mundo tinha rodo e ninguém queria emprestar um cartucho e pegar o Sonic 2 emprestado porque a pessoa já jogou. Então pra ela não era vantagem, era um cartucho desvalorizado. Todo mundo tinha um cartucho do Sonic 2, isso mesmo. Mas bem, o tempo se passou e eu vi o cartucho que era R$2,00, que era R$5,00, subi pra R$100,00, R$150,00. Eis que eu te pergunto, cara, o que foi que aconteceu no mundo do videogame? O porquê que coisas ficaram caras? O porquê que todo mundo começou a colecionar? E não sei se você percebeu, todo mundo começou a vender. Não sei se é por causa da nossa situação de pandemia, mas a gente vai chegar nesse ponto. Pois bem, chegando nessa época, eu lá em 2007, eu comecei a colecionar montando a minha coleção, tanto minha coleção de jogos como de acessórios de Mega Drive. Eu fui vendo que os preços ainda estavam baixos lá em 2007. E aí, eu queria citar até um exemplo, vou até dar uma pausa nesse vídeo pra mostrar esse exemplo. Olha só que exemplo legal, ó. Esse aqui é o jogo Wery Time Carmen San Diego. E esse aqui é o Wery Carmen Zurd. É alguma coisa assim. Enfim, olha só essa edição. Eu deixei ela aqui em plastificada. Aqui tem um almanac e aqui tem um book, um livro. Isso aqui pesa um quilo cada uma. Pensa num negócio pesado. Lá em 2007, quando eu comprei essa edição, essa edição me saiu 40 reais cada uma. E aí, eu falei pro cara... Eu comprei, porque na época eu já tinha jogado o jogo, eu achei da hora o livro. Eu não comprei porque eu era colecionador. Eu achei porque era da hora. Eu estava entrando no universo do colecionismo sem saber. Mas eu achei da hora. Falei, pô, vou pegar isso aí. Isso aí é da hora. Comprei na inocência. Pronto, tudo bem. E aí, o vendedor me vendeu 40 reais. E eu perguntei, cara, por que você não vendeu isso aí no Mercado Livre? Olha as ideias, a visão do vendedor de Mercado Livre. Cara, se eu anunciar isso aqui, não vai vender. Porque vai ficar 40 reais. E aí, mais o frete, isso aqui pesa quase um quilo. Só o frete vai dar o quê? Vai dar mais uns 60, 70 reais. Você acha que o cara vai querer pagar 120 reais num negócio desse, que é inglês ainda americano? Não vai, filho. Eu já nem posto lá pra não vender. Caras, olha como é o tempo. Isso em 2007. Se você postasse esse produto de 2015 pra cá, você ia... O cara, o vendedor, ele naquela época, né? Se ele postasse de 2015 pra cá, ele venderia de 200 a 300 a 400 pra cima. Por quê? É um item que ninguém tem. É um item pesado. E o pessoal pagava até o mesmo valor do item no frete. Se o item fosse 300, o cara pagava 300 no frete, porque pra ele ia ser lucro. E, caras, eu me pergunto o que foi que aconteceu com o colecionismo. Mas tudo bem, seguindo essa linha de pensamento que 2007 era uma época, 2020, 2021, 2030, não sei quando você tá assistindo, é outra época, a gente vê que mudou a mentalidade das pessoas. Naquela época eu não vendia porque era pesado. Hoje, não importa o preço, os caras vão pagar, vão comprar, só tá esperando aparecer. E aí, eu te pergunto, o que foi que aconteceu com o colecionismo e os seus colecionadores? Seguindo nessa linha do tempo, de 2007 a 2015, houve uma onda retrogame. O que seria essa onda retrogame? Seriam pessoas que começaram a entrar na modinha. Surgiu as redes sociais, né? Claro, com força. Facebook, Instagram, principalmente. Veio ganhando uma força muito grande. E o pessoal começou a postar. Console, videogame e ostentação. O cara tira uma foto do melhor entendere, do melhor ângulo, com a melhor iluminação e posta. Aparentemente, parece que o cara é o deus quando ele tá postando isso. E não me entendam mal. Vou explicar. Não é que o cara é um deus. Tem gente que faz pra se exibir. Tem gente que faz isso por colecionismo. Pra mostrar pras outras pessoas que existem. Que existe aquilo lá. Tanto é que eu sempre fiz isso. Eu sempre gravei vídeo pra mostrar que existe coisas de Mega Drive. Por exemplo, isso aqui é um taco de golfe pra Mega Drive. Interessante. Mas, enfim. E aí, outras pessoas navegando nessa Surface aí, o pessoal acaba entrando nisso aí. Poxa, eu vou comprar esse cartuchinho também. Nem gosto de vôlei. Vou comprar. Aí o cara compra um, dois, três, quatro, cinco. Comprou cinco jogos de golfe. Não jogou nenhum, mas ele comprou. E ele também não é colecionador. Ele é um entusiasta. Ele é um amante. Ah, colecionador, mas eu não posso comprar? Ah, calma. Você pode comprar. Ninguém tá aqui pra tirar o seu direito. Mas, você parou pra perceber que nesse período, o mercado retro game começou a inflamar. Você não achava mais nada pra comprar. Todo mundo tava comprando. E aí o dólar ficou alto. Foi pra 3,25. Meu irmão. Que tristeza na nossa vida, mano. E eu via colecionadores raízes, colecionadores grandes, falaram, nossa, não dá pra comprar mais nada. É verdade. Nessa época aí meio que os colecionadores fodão deram a pausa e os colecionadores iniciantes começaram a dar aquela alavancada. E aí você não achava mais nada pingado no mercado. Não achava mais item raro. E o universo retro game começou a ganhar essa força e todo mundo começou a comprar. Beleza. Aí, de 2017 pra cá, eu já comecei a ver que o mercado começou a mudar. Como que mudou, colecionador? O pessoal começou a comprar menos, né? O pessoal ainda tinha o poder de compra. Beleza. Só que aí o pessoal começou a comprar menos. Por quê? Porque aquele monte de gente que comprou já comprou numa intenção de vender. Porque viu que o universo do colecionismo não é pra qualquer um. E não tô dizendo que eu sou melhor que alguém. Não me entenda mal. Só que o cara, ele começa a comprar um monte... Ah, vou comprar um monte de jogo de golfe. Daqui a pouco o cara tem 5 de golfe, 5 de futebol, 5 de tênis. Aí quando ele vai ver, ele tem um monte de coisa. Ele fala, mano, isso aqui tá tudo me atrapalhando. Eu vou vender isso aqui. Por quê? Porque não é que o cara vai vender porque ele precisa. Porque aquele ali acabou... Começar a incomodar ele. Deixou de ser agradável. Deixou de ser legal colecionar. Deixou de trazer aquele sentimento bom. Comprou por impulso e agora vai vender. Essa é a visão mais clara, mais simples da situação. E aí o pessoal começou a vender. E agora na hora de vender, esse pessoal que pagou 20, 30, tá vendendo a 100, 150. Meu Deus do céu. O mercado tá inflamado, né? Às vezes eu me pergunto o porquê que os vendedores vendem caro. A resposta é bem simples. A culpa é nossa, né? Por quê? Porque os caras vendem caro porque você que tá aí do outro lado, você compra caro. Você paga caro. Se eu pegar aqui, olha, eu vou anunciar isso aqui que eu paguei a 40. Eu paguei 40 reais. Lá no eBay, vamos dar um exemplo, ele tá a 200. Se eu falar, eu vou vender a 300. Você vai falar, ah, 300 é caro. Beleza, o outro vai lá e compra. Esse é o problema da situação. Aí o cara, ah, eu tenho dois. Então, se o outro eu vendi a 300, olha, esse aqui tá 200 lá fora. Quero 500. Aí você fala, mano, ah, não vou comprar não, se eu alô, 500 conto. Vem outro e compra. Caras, é um universo que simplesmente vem deixando a gente desgostoso de certas situações. Eu que sou um colecionador, assim, que sempre fui ao encontro do mais raro, sempre tive aquele prazer, sabe? Pra mim era sempre uma emoção comprar um item, ficar olhando, admirando, sabe? Você pegar, assim, o negócio, ficar olhando, nossa, mano, puxa caramba. Às vezes você parava, assim, olhava, assim, nossa, no dia que eu peguei isso aqui, mano, olha, nossa, foi muita emoção, mano. Aí eu olhava pra essa caixa aqui, esse controle, e aí eu ia, puxa, mano, sabe o que era você vibrar? Você vibrar com o negócio? Você fala, caramba, mano. Aí, quando tudo começou a ficar caro, e aí eu comecei a comprar alguma coisa, eu comprava essa coisa, olhava, tal, da hora, aí eu ia vir aqui, colocava no quarto. Acabou. Já ia ao encontro do mais raro de novo. Cara, foi um momento, assim, que eu comecei a comprar alguns itens, acho que foi uns 10 itens que eu comecei a sentir isso. Tipo, perdi. Por um momento, eu perdi o sentido do colecionismo. Eu falei, carai, pra que eu coleciono mesmo? Nossa, que chato. Não senti amor, não senti emoção, não senti aquele apego, sabe? E aí foi aquele negócio, aquele sentimento, assim, de, carai, tô gastando dinheiro à toa. E aí, aonde eu me encaixo, no colecionador entusiasta, né, que muitos, né, são aqueles que vão lá, vão comprar por causa da modinha, ou compra porque acha que precisa, ou compra e deixa guardado, e nunca vai usar, e aí depois acaba vendendo. Foi aonde, é, é, eu já refleti várias vezes sobre a minha coleção, de eu mesmo pegar e vender, né, o, o, a minha coleção, ou, ou outros videogames que eu tenho, né, e aí, é, eu me deparo numa situação onde eu vejo que colecionar é uma, é um estilo de vida, é um padrão de vida, né, não é um padrão de vida, acho que é a palavra certa, mas é um estilo de vida, né, porque o cara que é colecionador, ele ama, ele curte, ele adora, ele, tipo, meu, ele se entrega, ele luta por isso, né, e, pra ser algo que satisfazer, né, e eu que sou youtuber, né, eu tenho o propósito de mostrar a coleção, né, e também a gente acaba influenciando também, né, muitas pessoas, né, quantas vezes eu já ouvi as pessoas falarem, colecionador, eu comprei tal videogame, por causa que você fica falando de Mega Drive e tal, beleza, né, então, falou, é, é, é uma paixão do cara, será que esse mesmo cara que comprou o videogame por causa de mim, ele está jogando, ele está feliz com esse videogame, será que isso preencheu esse vazio dentro de você em determinado momento, e hoje não te agrada mais, eis uma questão, né, e aí a gente chega lá pro ano de 2021, né, que só pra finalizar, o colecionismo, ele ficou tecnicamente insuportável, como o colecionador ficou insuportável, tudo está caro, você não acha mais nada, e quando você acha, tudo é caro, então, tipo, não é mais viável, não é um preço acessível, né, aqui nós temos um controle aqui, ah, esse controle aqui, eu acho, não lembro quanto que eu paguei, não sei se foi 70, 80 reais, alguma coisa assim, hoje, qualquer controle arcade de Mega Drive, os caras pedem 300 reais na caixa fodida, numa caixa que não está boa, numa caixa que está arranhada, está amassada, está quimestourada, está sem plástico bolha, sem isopor, sem nada, e aí eu fico nesse problema, só imaginando, é, é, a que nível, a que situação chegamos, né, é muito triste isso, pessoal, você que não é inscrito do canal, vou convidar você para se inscrever agora, no canal do colecionador, que aqui a gente fala de tudo um pouco, do universo do Mega Drive, e dos videogames, então, já se inscreve aí agora, ativa sua notificação, e só para finalizar, caras, é muito triste você, que é colecionador, você não poder comprar mais nada, ou você vê um item que você quer, que você ama, né, que você se dedica, porque essa é a minha história, eu me dedico a minha coleção de Mega Drive, meus acessórios, e infelizmente, é, eu não consigo comprar mais nada de Mega Drive, por quê? Porque os caras, teve gente, tem gente que me chama no Facebook, colecionador, eu estou com, eu estou com um negócio aqui para te vender, fala, beleza, você quer quanto? Ah, você vê aí o preço, você quer vender, você já tem que falar, ó, tanto, quero tanto, não é verdade? Aí, beleza, quanto você quer nesse controle? Ah, você sabe quanto custa? Irmão, eu preciso saber do seu preço. Ah, mas fala você o preço, eu dou cinco reais, você que está vendendo a quanto, né? Então, fica chato, as pessoas, venderem coisas desse tipo, sabe? O pessoal, tipo, fica, eu vou ver, ainda mais ainda quando descobre, quando sabe que eu sou colecionador, e o cara vai vender para mim, ele já fala, ah, colecionador, vixi, eu vou enfiar a faca, ele não tem, ele não tem, ele vai pagar, e não é bem assim, a gente acaba não deixando de comprar muita coisa, né? A gente olha para o item, caramba, olha que legal, ó, tchau. É triste, mas, duzentos, trezentos, quatrocentos reais a mais, é muito caro, coisa que, coisa que na época custava quarenta conto, uns dez anos depois, valia cinco, mais dez anos depois, o negócio valia setenta, eu acho que um preço justo seria até oitenta, o pessoal vem e me pede trezentos reais, mano. Então fica aí a minha refletição, né, de coleção, colecionadores, né, e os seus futuros, e eu queria saber de você, deixa o seu comentário aí, não esquece de deixar o curtir, o gostei, se possível compartilha aí para ajudar, né, se inscreve no canal, deixa aí, o que você acha? como que vai andar o mercado retrogamer daqui para frente? Você acredita que coleções e colecionadores irão andar juntos? Você acredita que essa modinha ainda vai continuar comprando? Você acredita que quem tem, está vendendo tudo a preço exorbitante, quem tem dinheiro, está comprando a preço exorbitante, porque não vai achar mais, e daqui a um determinado tempo, não vai achar mesmo? Comenta aí que eu quero saber, valeu gente? Vou ficando por aqui, um forte abraço, e esse aqui foi só um vlog aí de desabafo, é nóis, tamo junto. Mega Drive, o passado, é agora!